A nova sede da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG, foi inaugurada com festa. É um centro de excelência com os mais diversos espaços para atender os advogados. Livraria, ótica, um espaço para engraxar os sapatos e até uma esmalteria para as advogadas fazerem a unha. Incrível, amei cada detalhe aqui. A esmalteria então foi o lugar que eu mais fiquei apaixonada. Ficou maravilhoso e eu gostei bastante. A nova sede ainda tem espaços de convivência, restaurante, cafeteria e várias salas com muitos serviços para os advogados. E o centro de excelência aqui da CASAG agora tem um espaço que é referência para o país inteiro. É o meu escritório. A partir de agora, um advogado que não tiver um escritório só dele pode usar esse daqui. Que inclusive tem até sala de reuniões, mesa, cadeira, ar-condicionado, tudo extremamente organizado. E além disso, ainda tem aqui computadores para que todo mundo possa usar. É uma sala compartilhada para que todos os advogados trabalhem de maneira integrada. Segundo o presidente da CASAG, essa é a intenção. Dá espaço para todo mundo. Esse é um espaço em que a gente acaba essa verticalização, trata todo mundo de forma horizontal, diretores, dirigentes de ordem, se relacionam com todos os usuários do espaço, sem qualquer tipo de distinção. Claro que deve se respeitar a hierarquia em qualquer lugar do planeta, mas a gente está falando de relação, de respeito, de cuidado, de zelo. Eu acho que a gente inaugura uma nova fase, acho que não só no sistema OAB, mas na forma de se relacionar com as pessoas, seja no serviço público e na iniciativa privada. O prédio tem 3 mil metros quadrados e foi construído no endereço estratégico para a advocacia. Entre o fórum cível e o fórum criminal, próximo aos tribunais, onde os advogados poderão conviver, seja antes da audiência ou depois, e utilizar dos serviços. O presidente da CASAG e o presidente da OAB inauguraram oficialmente o espaço, que agora se torna uma referência para o país. A advocacia goiana é a advocacia que aponta para o futuro, uma advocacia que tem mostrado muito protagonismo com relação à advocacia do resto do país e já é apontada como modelar, como paradigmática para aquilo que a gente sonha para a advocacia do século XXI. Os advogados aprovaram o novo Centro de Excelência. Ficou além das expectativas da advocacia goiana, um espaço que realmente vem agregar muito. O advogado vai poder conviver e fazer com que todas as suas demandas estejam atendidas em um só lugar. Isso para nós é motivo de muita festa. Realmente foi um divisor de águas para o Brasil inteiro e isso cada vez as caixas ficam mais fortes de saber que tem uma pessoa que cuida tão bem da advocacia como o Rodolfo e os seus diretores aqui na CASAG.